O processo eleitoral envolve milhares de pessoas, muitas trabalhando como mesárias. Este ano, o número de voluntários triplicou em relação às últimas eleições municipais. Otávio tem 21 anos e vai trabalhar como mesário pela primeira vez nestas eleições. O estudante sempre teve vontade de exercer a função. E neste ano, como muitas pessoas foram dispensadas por serem do grupo de risco da Covid-19, ele não pensou duas vezes e se inscreveu para o trabalho. Tomando todos os cuidados necessários, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho mais com a democracia do país, trabalhando nas eleições. Eu acho que é importante a gente ter essa atitude mais proativa. O trabalho dos mesários convocados ou voluntários sempre foi fundamental para o exercício da democracia no Brasil. Afinal, são quase 148 milhões de eleitores que vão às urnas para escolher prefeito e vereadores de 5.569 municípios de todo o país. Neste ano, a quantidade de participantes triplicou em relação ao que foi registrado em 2016, segundo o levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, o número saltou de 209.517 pessoas que se inscreveram no ano de 2016 para 670.958 pessoas que decidiram participar como voluntárias no ano eleitoral de 2020. Sem eles, a eleição não aconteceria. Então, essa adesão dos mesários voluntários é muito importante. Em cada sessão eleitoral, são quatro mesários que atuam. Em Aracatuba, são 2 mil mesários que vão trabalhar no próximo domingo, sendo que cerca de 90% deles são voluntários. Em Rio Preto, são 3.700 e 30% deles se ofereceram para trabalhar. Já em Presidente Prudente, são 2.300. Todos são voluntários. O Amauri faz parte deste grupo e sente orgulho em contribuir com a democracia. Nós não podemos parar. Funcionários de supermercados trabalharam durante toda a pandemia, de farmácias e agora é a nossa vez, de mesários, de voluntários, fazer com que a eleição aconteça.